Olá você, tudo bem? Boa noite, estamos chegando para mais uma edição do nosso Bit.com News com o resumo dos fatos, reportagens, entrevistas e claro, um conteúdo muito especial que separamos especialmente para você. Conteúdo esse produzido pela nossa equipe de jornalismo e edições aqui da Bit.com TV sobre a direção e coordenança de trabalhos de Cleberson Portela. Nós vamos então dando início, mas antes destacando que toda essa programação e mais informações você acessa em bit.com.br. Também estamos presentes nas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter e também o nosso canal do YouTube. Muito fácil, basta pesquisar por Bit.com TV. E para iniciarmos a temática de hoje, o assunto é ainda a questão relacionado às aulas. Muita divisão, uma busca de um entendimento e uma grande certeza. A qualidade do ensino das crianças, como é que ficará? Haverá a possibilidade de um retorno? Haverá também meios para que esse retorno possa ser garantido pela relação da saúde? A única certeza que tem é que ainda a data não está firmada para o retorno. Foi o que disse em reunião ontem o governador do estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos trazer agora uma série de VTs produzidos pela jornalista Melissa Bueno. Ela aproveitou a oportunidade e conversou com todos os segmentos que estavam nesta reunião. Ela conversou primeiramente com autoridades do estado, que a gente vai trazer para vocês agora o que o estado define como posicionamento em relação ao não acerto de protocolos durante a reunião que foi traçada com a FAMURS. Primeiro, nós vamos trazer então a palavra do estado. Preste atenção. Como nós somos pessoas de diálogo e acredito que vamos chegar ao entendimento através do diálogo e uma demanda corrente pela maior parte dos prefeitos que aqui se manifestaram representando as suas associações. Então, para fazer mais uma demonstração do estado que tem diálogo, que quer conversar. O estado não fará esse anúncio do calendário com início dia 31 de agosto, até porque é a próxima segunda-feira. E antes disso nós voltamos a conversar. Mas também deixo aqui consignado que voltaremos às aulas. Acredito que num espaço um pouco maior de tempo, que tínhamos o início da autorização, porque novamente será uma decisão de cada gestor municipal e isso não será alterado na proposta do estado, mas já deixo aqui consignado a posição do estado que não será a partir do dia 31 de agosto e sim no início ou no meio do mês de setembro o início. E essas faixas da questão da educação infantil o estado enxerga como prioritária, mas deixando claro que com a proposta do estado faculta o gestor municipal, mas para fazer primeiro a sua decisão como gestor municipal quando houver um calendário, quando nós anunciarmos o calendário estadual de autorização para o início das aulas. Mas, de novo, na maneira de entendimento, de diálogo, queria deixar aqui essa consignação em respeito à federação e a todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul. Bit.com TV. Passa no seu smartphone. A jornalista Melissa Bueno também na ocasião foi ouvir a posição da FAMURS através do representante das associações dos municípios. Vamos prestar atenção nas suas palavras. Encerrou agora há pouco a reunião que a FAMURS realizou junto com o governo do estado, Ministério Público e Tribunal de Contas para ampliarmos o debate, o diálogo sobre a eventual retorno às aulas. Encaminhamos diversas questões, mas a principal delas é que o governo retirou a possibilidade do retorno às aulas no dia 31 e o governador agora, então, vai com a sua equipe definir qual a melhor data para eventual retorno às aulas ainda no mês de setembro. A FAMURS manteve a sua posição de extrema preocupação com o retorno às aulas neste momento e insistiu para que o retorno só se desse quando nós tivermos uma curva descendente de casos aqui no estado que nos permita ter a segurança necessária para o retorno às aulas. Enquanto isso, obviamente, os municípios vão se preparando, vão se organizando e vão se adaptando aos protocolos necessários para quando as aulas retornarem. BITCOM TV. Passa no seu smartphone. Agora, em um tom mais observador e conciliador também, o representante da MESNE, o presidente da MESNE, o José Carlos Breda, prefeito também de Cotiporã, traz uma visão bem detalhada e ampla da visão da MESNE. Esse VT, essa entrevista, ela tem praticamente 10 minutos de duração. Nós realizamos um compacto para poder trazer alguns pontos específicos para você poder acompanhar. Preste atenção. Eu avalio como bem positiva, democrática e a última reunião que nós tivemos na terça-feira, ontem, ela foi a mais esclarecedora e produtiva, eu acredito. Essa será adotada pelo governo do Estado, ao meu sentir, é de que o Estado, de forma fundamentada, decrete, deu start de quando as aulas podem retornar e de que forma. Já existem os protocolos, me parece que estão fazendo a revisão. E a partir disso, importante isso, cada município adotará o seu protocolo, eu estou assinando neste momento os meus aqui de Cotiporã, do meu município, assinará os protocolos, os planos de contingência, estabelecendo todas as condições e quando e de que forma retorna ou não. Então, dar autonomia aos municípios, é isso que nós defendemos, para que eles avaliem, cada escola deve avaliar a sua realidade. Por quê? Porque nós não podemos tratar de forma horizontal, digamos assim. A realidade do meu município de Cotiporã é diferente da realidade do prefeito Cassina, ali em Caxias do Sul. Um exemplo, aqui nós não temos escolas infantis particulares, só temos públicas. Ali em Caxias existe uma demanda muito grande de que as escolas particulares querem retornar ao trabalho, atender seus alunos. Por quê? Porque elas dependem disso para sobreviver. A realidade na escola pública é diferente. Então, nada impede que se autorize individualmente cada escola particular, mediante também a apresentação dos seus protocolos, do seu plano, que elas retomem as aulas. E as escolas públicas façam a sua avaliação, a sua discussão, o seu plano e retornem da forma e do momento que entenderem mais adequado, segundo a sua realidade. A realidade da escola pública, ela é diferente da escola particular, inclusive na contratação de servidores. Agora, neste momento, por força da legislação eleitoral, os municípios estão impedidos de contratar professores. Então, como é que vão reiniciar as aulas? Vão reiniciar dentro do que tem. Um outro fator, muitos profissionais estão no grupo de risco e aí ele se afasta e o município não pode contratar um substituto. Então, aí estão as dificuldades diferentes da particular e da pública. Então, deve ser tratado também de forma diferente. Mas o mais importante é fazer esse debate de forma construtiva. Aqueles que entendem que não, podem que se manifestem, que justifiquem. Aqueles que entendem que podem, também. E aí se chegar a um denominador, consenso não haverá. E isso a gente percebe dentro das próprias associações, não haverá consenso, mas que se busque individualmente para cada município, para cada escola e ainda, acima disso, a vontade, a decisão dos pais ou responsáveis pelos alunos, que são aqueles que dizem, meu filho vai ou meu filho não vai para a escola. E ele deverá assinar um termo em qualquer uma das hipóteses, indo ou não, indo às escolas. Então, o tema é complexo, é o assunto que está na mesa e que precisa ser enfrentado, porque o Estado colocou isso na pauta, ele precisa ser enfrentado, não dá para dizer, não, não deixa assim, para nós prefeitos, que estamos em final de mandato, o melhor, até evitando riscos de apontamento tribunal de contas, ministério público, é fazer as aulas à distância esse ano e retomar o ano que vem. Mas se nós conseguirmos, mesmo aos poucos, retomarmos este ano, o ano que vem, a próxima administração, a próxima gestão, já entra com os protocolos, com o encaminhamento, tudo pronto para que ele possa seguir em frente, buscando aperfeiçoamento. E outra questão, que depende de tudo, dessa questão, é a estabilização, digamos assim, da pandemia, na nossa região, felizmente, ela está se estabilizando num nível um pouco alto, é verdade, ainda, mas com sinais de que está cedendo. Então, quem sabe, isso se mantenha, e se a gente conseguir se manter na bandeira laranja, e só poderá ser aplicado este protocolo de retorno nas bandeiras laranja e amarela, no caso da vermelha, não. Então, pode sim ser bem avaliado. E agora é a vez dele, o nosso coach financeiro, Nathanael Buogo, também trazer a sua dica financeira, Nathanael Buogo, com você. Você quer juntar 10 mil reais em 2020? Aqui o coach financeiro, Nathanael Buogo, da Inteligência Aplicada, e esse é o assunto de hoje. Primeiro passo é você estar disposto a gerar este valor com esforço e dedicação. Fique amigo do dinheiro e use ele para ganhar mais dinheiro. Dinheiro gera dinheiro. Faça essa conta. Se estamos há 5 meses para afindar o ano, temos que gerar 2 mil reais por mês. Se dividirmos 2 mil reais por 30 dias, nossa meta diária é R$ 66,67. Busque nos seus talentos um meio para gerar este valor e atingir seu objetivo. Eu quero te ajudar. Entre em contato e vamos conversar sobre suas habilidades e estratégias para chegar ao seu objetivo. E nós vamos encaminhando o nosso Bitcoin News por aqui. Mais informações, claro, você acessa em bitcontv.com.br e também nas redes sociais. Só pesquisar Bitcoin TV. Previsão do tempo. Para os próximos dias, o calor está presente no Rio Grande do Sul e assim permanecerá até o sábado. Domingo começam algumas alterações, mas ainda nós vamos estar com as percepções de um dia bastante quente. O que chama a atenção é que o calor fica e as temperaturas ganham força. Nós vamos ter já nesta quinta-feira temperaturas que vão chegar próximo das 9 horas, entre 9 e 10 horas, a casa de 20 graus e ganhará fôlego rápido, podendo chegar já a casa dos 25 graus no horário do meio-dia. Para a tarde, está sendo aguardada temperaturas quase de 29 graus, 28 graus e alguns décimos. Pode ser que até amanhã nos surpreenda quanto a estas questões. O que chama a atenção também é que essas temperaturas mais duradouras, elevadas, vão permanecendo até o sábado, como havia dito anteriormente. Uma característica que também vai chamar muita atenção é a relação do frio que sentimos ao amanhecer e também no período noturno, vai diminuindo essas sensações de ar mais gelado. Tudo porque nesses últimos dias o forte vento que sopra traz um ar seco e um ar aquecido para dentro do estado do Rio Grande do Sul, que junto com os ingredientes das nuvens e a presença do sol, faz com que as temperaturas subam de forma muito rápida, como subiu nesses últimos dias. A previsão do tempo também destaca que, por enquanto, os dados apresentam a primeira semana de setembro com chuvas. Mas isso é assunto para os próximos dias. Nós vamos ficando por aqui. Tudo de bom para você. Uma boa noite.